E com os dias mais frios, a necessidade de agasalhos e cobertores é maior, né, claro. E para atender a demanda, a campanha do agasalho em Rio Preto distribuiu mais de 500 caixas para doações. Legal, né? E você pode ajudar a aquecer muitas famílias. Cobertores, blusas, casacos, Daniele sempre separa o que não está usando mais para doar a quem precisa. Eu acho muito importante ajudar as pessoas, algumas que não têm condições, né, e o frio está chegando e é sempre bom ajudar. Nesta época do ano, a procura por agasalhos aumenta e as doações realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto também. Nessa época é o número maior de pessoas que necessitam de agasalhos, cobertores, e nós estamos prontos e contamos com a solidariedade das pessoas de Rio Preto. Para participar da campanha, basta você doar agasalhos ou cobertores em uma das 500 caixas espalhadas pela cidade. Todo o material arrecadado será encaminhado para instituições como esta, que atende mais de 100 moradores de rua por mês. Eles vêm, procuram tanto calçado como cobertores, edredons, agasalhos, eles começam a procurar porque realmente o tempo muda durante a madrugada onde eles estão na rua. Locais como a Prefeitura de Rio Preto e a Câmara Municipal também são postos de arrecadação durante toda a campanha, que vai até o dia 31 de julho. De repente a moda já passou, aquela cor de repente não está mais na moda, mas para quem está em situação de rua, não está preocupado com a moda, está preocupado com a necessidade dele de se aquecer. Missão cumprida, espero poder ajudar muitas famílias. Quem quiser mais informações sobre a campanha e saber onde estão as caixas, é só entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 17 3203 1100 ou pelo site www.riopreto.sp.gov.br. Se inscreva no canal.